O Templo de Salomão, ou também chamado de Primeiro Templo, foi feito com o objetivo de substituir o tabernáculo, sem que a essência fosse perdida. Quanto à sua arquitetura, o templo tinha quatro principais seções. A primeira, o Santo dos Santos, ou também chamada de Santíssimo, abrigava a Arca da Aliança. A segunda seção era chamada de Lugar Santo, a qual era separada por uma cortina do Lugar Santíssimo. Neste lugar ficava a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. Cercando estas duas salas, ficava uma estrutura de três lados, os quais consistiam de pequenos quartos, os quais eram usados pelos sacerdotes para o armazenamento de itens do templo. Na parte da frente do Lugar Santo, ficava o vestíbulo, com dois grandes pilares de bronze. Na parte de fora do templo, ficava as bacias, nas quais os sacerdotes se lavavam para oficiar as cerimônias, e mais adiante, ficava o altar de sacrifício. Quando um adorador se aproximava do templo, sua primeira parada obrigatória era diante do altar. Por que eles colocavam o altar do holocausto na primeira posição do pátio? A resposta é bem simples. Observe. A primeira coisa que devemos fazer antes de entrar na presença de Deus é oferecer um sacrifício. Primeiro, oferecemos nossa vida como sacrifício vivo na presença de Deus, e depois sim, entramos em sua presença. O princípio é exatamente esse. Primeiro morte, depois vida. No capítulo 4 de 2 Crônicas, encontramos em detalhes a narrativa da confecção dos móveis e os utensílios do templo. No verso inicial, encontramos a descrição do altar. Veja. Também fez um altar de bronze, de 20 côbados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Em relação ao altar usado no santuário construído por Moisés, o altar do templo de Salomão era bem maior. Enquanto que o primeiro era 5 côbados quadrado, o equivalente a 2,5 metros quadrados, o segundo feito por Salomão media 20 côbados quadrados, o que equivaleria a 5 metros quadrados. Toda a arquitetura do templo, assim como seus serviços, foram idealizados por Deus para ilustrarem diariamente o plano da redenção. Cada detalhe apontava para Cristo e para seu sacrifício no lugar do pecador. Ao lado do altar, era onde os animais inocentes eram mortos no lugar de seus ofertantes e em seguida eram queimados. Você consegue imaginar como era chocante para uma pessoa assistir a morte de um inocente em uma cerimônia aparentemente tão cruel? Porém, o impacto desta cerimônia era proposital. Deus já estava ilustrando para o seu povo o que aconteceria no futuro, quando Cristo, o cordeiro inocente de Deus, seria brutalmente morto diante do universo para resgatar a raça humana.